Olá pessoal, estamos ao vivo e vamos dar início a mais uma mesa, a última mesa de hoje do colóquio. Estou aqui com o Leandro e com a Camila, vou fazer uma breve apresentação deles para a gente começar as falas. Bom, Leandro Alves é psicanalista, realizou o pós-doutoramento em psicologia social pela PUC São Paulo, com doutorado em psicologia clínica e mestrado em psicologia escolar, ambos pela USP. Exerceu a docência universitária em nível de graduação e pós-graduação em psicologia e se dedica a pesquisar e transmitir reflexões ligadas ao cotidiano da clínica psicanalítica, atividades desenvolvidas e praticadas regularmente por mais de duas décadas em consultório particular. Autor de A Psicanálise no Brasil, Antes e Depois de Lacan, Posições do Psicanalista nessa História, pela Zagodoni, 2019. E a Camila é psicanalista graduada em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e pós-graduada no curso de especialização em clínica psicanalítica pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre e doutoranda do curso de pós-graduação em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atualmente realiza atendimento de supervisão clínica em consultório particular na cidade do Rio de Janeiro e na modalidade online. Então, passo a palavra aí para quem gostaria de começar. Bom, então eu vou começar, Rafaela, queria te agradecer aí pela condução da mesa, né, a Ana, enfim, o outro colega também, o Miguel, até porque precisa de gente para nos ajudar, para a gente poder falar em paz, com calma, né, eu estou com a minha colega aí, Camila Kuschner. Fico feliz que eu e a Camila estejamos na mesma mesa, tenho uma forte convicção de que vai ter muita sintonia o que a gente vai falar, e eu acho isso importante porque, para quem estiver assistindo, poder, enfim, refletir sobre a fala dos dois, diferenciando os dois, mas ao mesmo tempo vendo os pontos em comum. Bom, então, eu sou psicólogo de formação, né, fico muito satisfeito de ser convidado pela psicologia da PUC Campinas, eu gosto da PUC porque foi onde eu fiz o meu pós-doutoramento, e gosto de Campinas, que é uma cidade que eu tenho muitos amigos, muitos colegas, estou sempre em Campinas, na verdade, eu sou da cidade de Santo André, no estado de São Paulo, e eu tenho um consultório em Santo André e em São Paulo, e eu tenho um percurso clínico e também acadêmico, que eu gostaria de falar um pouco hoje, quando eu fui convidado pela Ana especificamente, eu presumi, enfim, pelo título da mesa, que teria ligação com o livro que eu escrevi, que é fruto do meu pós-doutoramento, que é esse livro aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, que é a Psicanálise do Brasil antes e depois de Lacan, eu vou contar um pouco o meu percurso do livro, o meu percurso do pós-doc, para depois entrar numa questão central, que eu acredito que vai fazer um bom par, com o que a Camila vai falar, e depois a gente vai pensar juntos. Estou falando isso porque eu conheço um pouco a Camila, do que ela escreve, e ela também me conhece, então a gente não foi colocado um do lado do outro de graça, tem uma razão e espero conseguir transmitir isso. Então, vamos lá. Eu queria voltar um pouco no tempo. Eu sou de uma região industrial de São Paulo, uma região cheia de indústria, todas as indústrias automobilísticas estavam no grande ABC em São Paulo até os anos 70, 80, hoje não, já tem várias plantas espalhadas pelo Brasil. Então, eu venho de um lugar que tem uma expressão muito interessante, que é a chamada cabeça de peão. O sujeito que mora no ABC tem uma cabeça de peão. Então, fundamentalmente, foi um lugar inventado pela ditadura militar. Existe uma coisa chamada geopolítica, de um cara chamado Balberino Couto Silva, que ele era o mentor da geopolítica na época da ditadura, e eles redesenharam o Brasil quando deram o golpe, e lá no ABC, o ABC puxou todas as indústrias que eram na cidade de São Paulo para o ABC e os militares inventaram a Via Anchieta, que era todas as indústrias estão na porta da Via Anchieta para exportar os carros para descer a serra até a cidade de Santos e entrar no porto, serem exportados. Então, a gente sempre foi um lugar de manufatura. E aí vinha muita gente do interior de São Paulo, muita gente do Nordeste também. Então, essas coisas que a gente vê hoje, ah, o baiano, o paraíba, puta, eu fui criado nisso. Isso, para mim, é favas contadas. Por quê? O sujeito começava a chegar no ABC e arrumava um emprego na indústria metalúrgica, tinha muito emprego. A Volkswagen do Brasil tinha 40 mil pessoas quando eu era criança. Eu me recordo, meu pai trabalhava na Volkswagen. E aí qualquer pessoa que entrasse, que tinha força física, era contratada. Se vocês lembrarem de uma música chamada Minha Brasília Amarela, dos Mamonas Assassinas, a Brasília era um símbolo. O sujeito trabalhava na indústria automobilística e tinha uma Brasília. As pessoas na rua, na rua da casa dele, falavam, ele está bem de vida. Ele é ferramenteiro na Vox, ele é ferramenteiro na Ford. Então, eu fui criado nisso. A minha ideia era fazer Senai, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu, de fato, comecei a trabalhar numa indústria de pneus, de cabos, chamada Pirelli, que hoje nem existe mais, foi comprada por uma empresa chilena, chinesa, aliás, a Fag. E eu era um operário, fundamentalmente. Eu tinha alguma escolarização, fui trabalhar como secretário no meio da pia unsada. Eu queria estudar, e eu percebia, eu estudava em escola pública, que eu não tinha muito alcance para avançar. Alguns colegas foram fazer cursinho, eu nem sabia o que era. Resumindo, eu parei de estudar aos 19, 20 anos, e voltei aos 27. É aí que eu quero marcar, dos 27 aos 50 anos, o que aconteceu, que redundou nesse livro. Eu mexia com música, e eu fazia... Lidava com rock, tive uma gravadora, tive uma loja, enfim. Eu comecei a trabalhar com o que eu gostava, e eu conheci um colega. E esse colega um dia falou, Leandro, eu fui fazer terapia. Eu não sabia. O que é terapia? Ah, terapia, você vai no psicólogo e tal, ela faz umas perguntas, ele me perguntou sobre sonhos. E aí eu falei meia hora, putz, eu não sabia que eu tinha... É quando eu vi, eu estava falando da minha mãe. Eu fiquei absolutamente fascinado por isso, até que um dia, claro, fui atrás de alguém, comecei a fazer psicoterapia. Me ajudou muito, e aí fui estudar o curso de psicologia, fazer um curso noturno, e aí eu notava pelos professores onde eles estudaram. Aí eu comecei a entender um pouco a coisa, e aí, resultado, teve um dia, numa disciplina de psicologia do escolar, na época, e problemas de aprendizado, a professora achava, ela me chamava de Freudinho, vem cá, Freudinho, você gosta tanto de psicanálise, apresenta. Aí eu apresentei o livro Psicanálise e Educação, da Maria Cristina Kupfer, ela falou, Leandro, eu quero que você faça mestrado na USP, eu sou técnica lá no... na clínica escola, ela não era docente. Falei, mas eu na USP, eu já sabia que aquilo não era para mim. Tudo bem. Quando ela me apresenta lá, me apresenta o pessoal de uma psicologia escolar mais crítica, Maria Helena Souza Pato, Maria Helena Liproense, e eu queria psicanálise. Fui até atrás da Kupfer, não consegui, aí fiz com a colega da Kupfer o mestrado em psicologia escolar, já tratando de psicanálise e educação, porque eu tinha feito o trabalho durante dois anos com professores de escola pública numa cidade chamada Mauá, em São Paulo, de periferia. Eu tinha conseguido algumas coisas, eu fazia umas coisas, hoje eu acho até que meio ingênuas, mas ajudava, ajudava essas professores, professores a pensar o cotidiano, ajudava para os alunos. E aí, com essa psicologia escolar mais crítica, eu acabei pensando na psicanálise, e em paralelo comecei com o meu consultório, até que um dia o Christian Dunker, que hoje é um sujeito famoso, popstar, entrou como professor na USP, docente, falei, Christian, quero fazer doutorado com você, mas dessa vez, Christian, eu quero fazer sobre a clínica. Ele falou, põe no projeto aí, vamos ver. E aí eu fiz um projeto sobre a profissão impossível, as dificuldades do psicanalizar. E aí eu me dei conta, fazendo análise há muitos anos, no mestrado, eu falei de mim na psicologia escolar. No doutorado, falei de mim como clínico, o dia a dia, o cotidiano. E aí eu descobri, eu me dei conta que eu tinha estudado um monte de coisa sobre a história da psicanálise. E aí eu percebi, falei, meu Deus, mas eu não vou poder usar isso. Eu guardei esse material num canto da estante, que, aliás, me serviu, acho que eu tinha uns 50, 100 livros sobre a história da psicanálise e artigos que eu imprimia. E quando eu acabei o doutorado, o Christian falou para mim, Leandro, faz um pós-doc sobre isso, mas não é de bom tom você fazer na mesma instituição onde você fez doutorado. Vai em alguma outra instituição, vai para o Rio, vai para Porto Alegre, vai para Campinas, na Unicamp. Aí eu falei, putz, já estou velho, já não posso viajar tanto tempo, tem meu consultório, né? E aí pensei na PUC de São Paulo e eu fiz com o professor Raul Pacheco, um pós-doutorado, que durou mais ou menos dois anos, dois anos e meio, sobre a história da psicanálise. Mas o que eu queria? Essa é a questão. A gente não faz pesquisa de graça, a gente faz pesquisa para responder algo da gente. E aí, o que eu queria responder? Puxa vida, como é que um cara, peãozão lá da BC, com cabeça de peão, sendo que eu sempre lutei contra isso, mas não é fácil, como é que eu consegui chegar num pós-doutorado no Brasil? Ter entrado na USP, para mim, já era um fenômeno. Falei, poxa vida, né? Aí eu falei, bom, eu acho que eu posso pesquisar algo. E aí eu chamei essa pesquisa de a psicanálise no Brasil antes e depois de Lacan. Então, como o pós-doc é algo muito recortado, eu fiquei nos anos 70. Então, eu não cheguei nos 80, 90, se bem que tem coisa acontecendo, mas eu preferi ficar nos anos 70. E aí que eu quero falar para vocês agora de maneira mais organizada, eu fiz só esse preâmbulo, só para vocês entenderem como isso tem muito a ver com a minha vida pessoal. Eu diria que isso aqui é o meu passe, se as pessoas, se os lacanianos gostam tanto de passes, isso aqui é meu passe. e me ajudou muito. Eu pensei, falei, poxa, já sei, eu vou pesquisar como é que o Lacan entrou no Brasil e vou conversar com as pessoas que viveram isso. E eu conhecia. Geraldino, MD Magro, Luiz Carlos Nogueira, poxa, achei umas 10 pessoas. Resultado, ninguém quis dar entrevista. Aí o meu orientador falou, Leandro, mas você foi ingênuo assim, você acha que esse pessoal ia querer falar do que aconteceu? Eu falei, ué, por que não? Ele falou, não, tem muita coisa que as pessoas não querem falar. Aí eu falei, poxa, então vou fazer uma pesquisa bibliográfica. E aí que foi de grande ajuda, porque eu acabei achando um tema e me ajudou muito, assim, me libertou. Eu falei, bom, então vamos pensar a psicanálise até os anos 70, o que muda nos anos 70? e aí resultado, eu começo, o postdoc, eu começo o livro, o livro é exatamente igual ao postdoc, eu começo o livro dizendo um pouquinho do Brasil. Então vamos lá. Se a gente pensar em 1500, os portugueses vêm aqui, não tem nada de descobrimento, nada disso, vêm aqui, invadem a terra e diz aqui uma colônia de Portugal. Mas tem dois milhões de índios, vamos colonizar essa terra, vamos transformá-la em católicos e eles vão trabalhar para a gente. aí os índios não trabalharam, pelo contrário, alguns se revoltaram, alguns colaboraram com os portugueses, outros fugiram, e os portugueses, obviamente, massacraram os indígenas, aliás, como tem em toda a América Latina, a Espanha também fez isso, a história no Canadá é horrível com os ingleses, coisa horrorosa, isso tem um nome, genocídio. Como os índios não aceitavam essa posição subalterna, o que eles fizeram? de 1500 a 1888 eles trouxeram 4 milhões ou 5 milhões de escravos oriundos da África. E aí, resultado, começa esse Brasil de 388 anos que nada mais era do que um pré-capitalismo, ou seja, uma colônia que mandava recursos para Portugal, para o Brasil, depois açúcar, depois café, sei lá, um monte de coisa. E aí, era uma sociedade dividida em quem? Um pequeno grupo, que seria os senhores de engenho, que, aliás, eu coloco aqui na contracapa, a casa grande, e um monte de escravos negros e, de repente, até alguns indígenas, os que sobraram. Isso foi até 1888. Em 1888, a gente tem duas coisas, 88 e 89. A libertação dos escravos e a proclamação da república. Bom, agora a república, agora a gente vai ser um país mais equalizado, mais justo, e o que a gente vê é que isso não acontece. Curiosamente, é quando o Freud começa a trabalhar. Então, o resultado, essa divisão social de um pequeno grupo de uma parte e um grande grupo de outro, permanece. Obviamente, vocês são inteligentes, vocês estão sacando que nas entrelinhas eu estou querendo dizer, o Brasil continua assim. Mudou um pouco, mas continua assim. Pequeno grupo e um grande grupo. Muito bem. O que acontece? O país entra em convulsão, logicamente, porque os negros foram soltos na rua sem nenhuma ajuda. A primeira grande favela do Rio de Janeiro, coincidentemente, em 1888, deve ser uma terrível coincidência. E, resultado, esses quatro milhões de pessoas vão tentar fugir, claro, aterrorizados, tentar viver, tentar comer, tentar achar saídas para a sobrevivência. E aí, o resultado, o que acontece? Os fazendeiros não podiam mais ter escravos. Adivinha o que eles fizeram nesse período? Foi a grande imigração europeia. Se vocês pegarem o sobrenome da Camila, Kushner, o meu sobrenome nem tanto, do Santos, mas, às vezes, eu vou dar aula e presto atenção, Rafaela Mafra. De onde que vêm esses sobrenomes? Vêm dessa grande imigração, 1890 até 1910. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma leva gigantesca de japoneses, mas, fundamentalmente, italianos, espanhóis, portugueses, em menor escala francês, alemão, inglês, a gente tem nas grandes cidades, especialmente no sul e no sudeste, e então a gente começa a ter um terceiro grupo, ter um pequeno grupo dos senhores de engenho, um outro grupo um pouco maior dessa grande imigração que vem com outros saberes, com outros conhecimentos, e tentam, de alguma maneira, sobreviver aqui na Terra também, que é a vida dos nossos bisavós e avós. Eles não vieram num navio tomando champanhe de e-sharp e óculos escuros no converse do navio com o vento marinho. Gente, claro que não, eles estavam passando fome lá. Um ou outro elemento da elite, obviamente, veio, mas a maioria não. Esse pessoal não aceita ficar nas fazendas. Foi o caso do meu avô, eles vêm para a cidade, no caso, o ABC, aqui onde eu resido, vão trabalhar na indústria. O Matarazzo foi um grande exemplo. Então, os italianos tinham algum conhecimento, os espanhóis, isso começa o processo de industrialização do Brasil, pensado na época pelo Getúlio Vargas. Ainda não temos a ditadura de 64. A psicanálise começa nesse período com médicos bem intencionados. Bom, a gente precisa ajudar esse país em ebulição, esse país que está em quase guerra civil. Vamos pensar numa medicina social. E aí, resultado, eles falam, tem um tal de Freud lá que está produzindo coisas interessantes, vão trazer o que esse cara está produzindo. Só que aí eram médicos que aplicavam a psicanálise segundo os sintomas neuróticos dele. Não tinha analista aqui. Até que um dia surgiu um cara chamado Durval Marcondes e esse médico, primeiro médico, se corresponde com o Freud e consegue, a duras penas, começar a psicanálise. Então, eles começam a psicanálise primeiro em 1910, depois isso vai subindo um pouco mais. Tem o Gastão Pereira, que é um sujeito que se correspondia com o Freud mesmo antes disso. Enfim, tudo isso está no meu livro. Mas eu quero pular para onde? Nesse primeiro momento de 1900, 1910, até 1940, 50, ela era fundamentalmente praticada por médicos que corporativamente diziam a psicanálise só pode ser praticada por médicos. Não existia psicologia. Não é à toa que o Freud escreve um texto chamado Análise Leiga. E daí vem a sessão cara. A sessão é cara no nosso país porque a gente tem incrustado dentro da gente a hora médica. você vai no médio por convênio e ele recebe R$50,00 de convênio, R$60,00, R$70,00. Aí se é consulta particular é R$700,00. Você fala, nossa, mas R$70,00 pulou para R$700,00, mas é particular. Então a gente tem isso dentro da nossa cabeça. É particular, é bom. É convênio, é ruim. É público, é ruim. A SUS não presta. Então isso está muito incrustado dentro da gente, muito marcado dentro da gente. E a psicanálise nasce disso. Resultado, ela só atinge uma elite. mas aí tem uma outra questão. Médicos no Brasil, via de regra, são corporativistas e são conservadores. A maioria dos médicos são bolsonaristas. É só ter notado aí na época da pandemia. Tem muito médico de esquerda, ok, social, tenho vários colegas, mas a maioria não é isso. Então o resultado, a medicina, o direito, a engenharia, além de serem profissões clássicas, são profissões ligadas ao poder. E quem deteve o poder no Brasil sempre foi elite. Muito bem. Aí, o sujeito jovem, na época quando surge a psicologia, a filosofia, ele chegava numa sociedade de psicanálise e falava, eu queria ser psicanalista. Aí perguntaram, você é médico? Não, então você não pode. Então, você não pode. Ué, você não é médico? Aí, resultado, era um capital financeiro que ele não tinha, porque as vagas de medicina em escola pública já eram poucas, continuam sendo. Escola particular de medicina hoje é 10 mil reais para você fazer parte da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo é mais 10 mil reais. É uma coisa absolutamente elitizada. Aí, o que acontece? Começam a surgir as psicoterapias no Brasil. Psicodrama, o próprio behaviorismo ainda bem incipiente, os sete sapientes aqui em São Paulo, que é um exemplo que agregou, o pessoal da Gestalt. Enfim, e aí o Brasil continua ainda dividido. Até que, durante a ditadura, eu ponho aqui na contracapa que eu vou ler para vocês uma coisa interessante de um sujeito que está vivo agora, deve ter uns 90 anos, aliás, acabou de apoiar o Lula, um sujeito chamado Edmar Baixa. Então, olha que interessante. Certa vez, um economista chamado Edmar Baixa, por volta de 1970, dizia que um dos principais problemas azireiros era a injusta distribuição de renda, que redundava em uma divisão do Brasil em duas partes. Uma delas, muito próxima à Bélgica, na época, um país pequeno e rico, e do outro lado, a Índia. Então, um país imenso e pobre, a Índia continua pobre, mas menos pobre. E Baixa cria uma metáfora que condensa esses dois aspectos, nomeando como Belíndia, um país fictício no qual essas duas partes raramente se misturavam. Esse livro trata da psicanálise nessa Belíndia, nesse Brasil ainda tão dividido e desigual. É sabido que Lacan significou mudanças no cenário psicanalítico mundial, mas cabe perguntar o que muda antes e depois da entrada do pensamento lacaniano nessa Belíndia que ainda persiste? Aí que foi o pulo do gato do meu pós-doc. Eu precisei fazer uso de um autor chamado Pierre Baudier, sociólogo, filósofo francês, que ele dizia a mobilidade social não se dá só pelo capital financeiro. Então, antes, para você ser psicanalista, a pergunta é você é médico? Não, então você não pode ser psicanalista. Quando começa a chegar o Lacan nos 50, 60 e muito mais nos anos 70, um monte de jovens foi estudar com o Lacan e, resultado, eram jovens que tinham outra cabeça, não eram conservadores. Então, resultado, a psicanálise oficial do Brasil, da Sociedade Brasileira de Psicanálise, passa a ser uma psicanálise direita. A gente tem um caso extremo que eu presumo que a Camila vai contar, porque ela também ficou impactada pelo livro, que é o livro Não Conte a Ninguém, da Helena Bessman Viana, que era mãe do Bussunda, lembra do Bussunda, lá do Cacete do Planeta? Mas dele, ela era uma psicanalista incomodada com esse elitismo, ela começa a fazer críticas e aí ela descobre que um sargento do Rio de Janeiro ajudava torturadores, era médico, ele ia ver se o torturado aguentava mais tortura, e esse cara estudava a psicanálise. Ela denuncia, essa denúncia volta e os caras começam a persegui-la. Põe bomba no carro dela, joga o cabeça de cavalo na porta do consultório dela, saco de bosta, explodiu bomba em banca de jornal porque vendia o Pasquim, enfim, gente, quem viveu ou quem ouviu falar sabe que a psicanálise apoiava, a psicanálise na Argentina os psicanálise tiveram que sair corrida de lá porque os militares iam matá-la. Aqui não, ninguém fugiu. Aí chega os lacanianos com uma outra cabeça, uma cabeça mais esquerda, mais progressista, alcança as universidades, por isso que a psicanálise lacaniana é tão forte nas universidades, é impressionante. E esses caras vão para a mídia, isso que o Christian faz hoje, a YouTube, esses caras já faziam. Então, esses caras passam a ser uma psicanálise mais de esquerda. Aí vocês estão me ouvindo e vocês podem estar pensando, poxa, Leandro, então resolveu o problema, chegaram os lacanianos, agora a psicanálise não vai ser mais elitista. Aí eu vou usar Pierre Bordier e um autor brasileiro que eu gosto muito chamado Gessé Souza, que foi presidente do Inep na época do Lula e hoje tem um instituto chamado Estudo de Conhecimento Liberta, aliás, muito interessante, acesse que vale a pena. Esse cara traz o Bordier para provar o seguinte, essa Belíndia ainda existe. Então, eu, Leandro, nasci na Índia, nasci nos 80% lá na BC. Hoje eu moro na Bélgica, minha filha, eu falo, filha, você é filha de rico, eu fui filho de pobre. Eu fui estudar inglês sozinho para aprender as letras de rock, viajar para fora para trocar disco de rock. Minha filha fala inglês desde os 12 anos, fluentíssimo. Estudou numa escola mais ou menos, não foi nada de outro mundo. Eu falo, meu Deus, que diferença, né? Eu percebo a escolarização dela, eu comparo com a minha, algo totalmente diferente. Por quê? Aí entra uma questão. Você só consegue ter mobilidade social se tiver capital, cultural. O que é o capital cultural? O capital cultural, um conjunto de códigos, de signos, de símbolos que é valorizado pela elite de um país. Então, o resultado, quando entra o mundo lacaniano no Brasil, o que acontece? Os intelectuais, de alguma maneira, trazem Lacan. E, ao trazer, o intelectual não é mais como o médico que diz, você é médico, ele diz, você tem capital cultural, você é culto, você consegue entender Lacan. Por isso que a gente ouve Lacaniano falando, a gente não entende nada. Meu Deus do céu, eu devo ser muito burro, esse cara é muito bom, porque eu não entendi nada. Então, resultado, antes de Lacan, você é médico? Não. Depois de Lacan, você é culto? Então, eu, Leandro dos Santos, tenho uma posição pessoal e política, eu não falo Lacanês. Se vocês perceberem, até agora eu não falei a palavra gozo, divisão, sujeito. Se for necessário, eu vou falar isso, mas não é o caso, não tem a ver com a nossa mesa. Então, o resultado, isso não mudou. A psicanálise continua elitista, agora, pelo domínio do capital cultural. O que acontece? Surge a psicologia, em 1972, acho, e aí tem uma explosão de faculdade de psicologia, uma explosão de professores lecionando a psicanálise, e aí, resultado, as formações vão se multiplicando e essa hegemonia dessa psicanálise elitista começa a cair por terra. O Lacanês é o melhor exemplo, hoje é criticado em todos os meios. Então, eu queria encerrar minha fala agora, 30 minutos, eu sou muito pontual, eu queria encerrar minha fala agora deixando, levantando a bola para a Camila e deixando para a gente discutir o seguinte, se a gente, nessa mesa, está falando de história, formação, transmissão, perfeito, perfeito, existe o conceito, eu concordo com o Lacan, formação do psicanalista. Como que a gente pode pensar a formação do psicanalista se o acesso aos bens culturais, ao capital cultural no Brasil, continua tão desigual? Como é que a gente pode pensar, sendo que hoje está absolutamente acessível pela internet, é só jogar no Google lá, eu sou de uma outra época, eu sou da época que a gente dependia de Xerox, do Correio, isso não existe mais. Então, como é que a gente pode pensar uma formação de qualidade que faça avançar a psicanálise, sendo que a gente continua na Belíndia, não só do capital financeiro, está claro, é óbvio, mas também do capital cultural. Como é que a gente pode ajudar, como é que a psicanálise pode ajudar a transformar essa chaga brasileira, é um sintoma, isso é um sintoma do Brasil. Dependendo do CEP, da casa onde você nasceu, você já sabe o seu futuro. Era isso. Obrigada, Leandro, pela sua fala. Queria, antes de passar para a Camila, dar dois recados que eu me esqueci. O primeiro, aproveitando que o Leandro mostrou o livro, a gente está rifando o livro dele e um livro do Vladimir também. Vocês conseguem comprar através do Instagram, mandando uma mensagem a gente lá no Instagram, arroba, coloque onde lá a psicanálise. E o outro é que a gente tem um formulário aqui nos comentários do YouTube com um lugar para vocês fazerem perguntas e contribuições sobre essas falas. Passo para a Camila. Camila, não estou te ouvindo. O seu microfone está fechado. Você tem que abrir. Eu cliquei, mas era embaixo. Funciona melhor a pergunta. Vamos lá. Boa tarde, então, a todo mundo. Quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Agradecer ao pessoal ali que está coordenando, os alunos todos. E aí, ano passado, eu pude compor aqui no evento uma mesa com o Wilson Franco, cujo título era Política e Formação do Psicanalista, conversando com vocês a respeito da noção de liberdade implicada na relação intrínseca entre as instituições psicanalíticas e o autorizar-se analista. Esse ano, vamos tratar dos impassos na formação, que é o nome da mesa. E aí, eu pensei novamente, partir do estudo que eu tenho mantido com alguns colegas, que compõem um novo projeto lançado no início desse mês chamado República Grupo de Psicanálise. Então, quem quiser acompanhar as nossas investigações e para o ano que vem fazer parte de uma formação que a gente vai estar também abrindo, é só nos seguir no Instagram, arroba república psicanálise, sem acento, e também no meu Instagram, quem quiser acessar, seguir, é o arroba psicanilacuchini. Pensando, então, na proposta do encontro de hoje e no que vem colhendo dos estudos, né, sobre política, filosofia e o lugar das instituições na formação do psicanalista, me pareceu importante discutir a questão da pretensa neutralidade na transmissão da psicanálise. Então, o título da mesa enfatiza o termo impasse, ao destacar a palavra passe, passagem, transmissão de algo. Quais seriam, então, os impasses na transmissão de um ensino que visa a nossa formação? Alguns pontos foram destacados já no ano passado, quando eu discorri um pouco sobre o elitismo, a falta de acesso às decisões sobre o funcionamento do nosso campo e a transmissão enigmática que acaba facilitando a transformação das teorias em dogmas a serem replicados. Mas o que eu venho pensando em grupo e quero compartilhar um pouco aqui com vocês é sobre a importância de conhecermos a história da psicanálise e também a sua emergência no Brasil, a fim de que possamos, ao nos apropriar dessa história, trabalhar de modo mais efetivo os problemas decorrentes de como se estrutura o campo psicanalítico e, portanto, a nossa formação. geralmente, no início dos estudos em psicanálise, seja na universidade ou em outras instituições, vocês têm acesso, a gente acaba tendo um pouco de contato com a história do movimento psicanalítico. A gente escuta, normalmente, de uma forma bem novelesca, belas e assombrosas passagens sobre a relação de Freud com seus discípulos e as diversas gerações de analistas. Nos interessamos pelas biografias, por conhecer os personagens que integraram a psicanálise desde a sua fundação, mas é tudo de forma menos recorrente que estudamos parte importante desse percurso através de um viés político-institucional, ainda mais quando se trata da história da psicanálise no Brasil. Chegamos a conseguir identificar quem brigou ou se associou com quem, mas, frequentemente, desconhecemos o contexto político-institucional desses conflitos e de alianças, suas causas e consequências e o que disso resultou no modo como o nosso campo se organiza até hoje, visando um determinado modelo de formação através da transmissão de certas normas e valores. Então, para a gente entrar nessa discussão, eu trago aqui algumas frases que, nesse tempo em que vivemos, ouvimos com certa frequência. Então, as frases, né? Não é possível um psicanalista ser de extrema direita. E se o é, ele não é um verdadeiro psicanalista. Então, a gente costuma ouvir isso. Outra coisa que a gente ouve. É preciso haver democracia para que haja psicanálise. Outra frase que a gente também costuma ouvir. A psicanálise é essencialmente democrática. Essas três frases, quando são ditas, só é possível afirmá-las se desconhecemos que o boom da psicanálise no Brasil ocorreu na década de 1970, em plena ditadura militar. Esse boom, como alguns autores chamam esse momento, ocorreu devido à propagação acelerada da psicanálise na sociedade, restrita às camadas média e alta urbanas, e na cultura, através do aparecimento nas mídias da figura do psicanalista especialista. Segundo a Cecília Coimbra, que é uma psicóloga e fundadora do grupo Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro, no artigo A Psicanálise nos Tempos da Ditadura, é na década de 70 que, abre aspas, absorve-se o modo psicanalítico de compreender os mais variáveis fenômenos do cotidiano, através da utilização crescente de palavras, expressões e concepções próprias da psicanálise, onde tudo passa a ser explicado a partir de esquemas interpretativos já dados. O especialista PC aconselha, esclarece e instrui os indivíduos sobre os mais variados temas, propondo modelos condizentes com os dominantes, produzidos e fortalecidos por suas próprias práticas. Essa disseminação da psicanálise não ocorreu, contudo, sem a participação ativa de diversas instituições. A partir de 1944, começou a haver uma organização no país entre o eixo Rio de Janeiro e São Paulo, com o objetivo de institucionalizar o movimento psicanalítico. Desde o início da década de 60, três instituições encontravam-se filiadas à IPA, que, para quem não conhece, é a Associação Internacional de Psicanálise, que foi criada por Freud e alguns discípulos em 1910, lá em Viena, com o objetivo de regular a formação dispensada nas instituições psicanalíticas que começavam a surgir pelo mundo. Todas elas, sem exceção, deveriam submeter-se à IPA e às suas normas e terem seu quadro de membros analistas de datas reconhecidos por ela, formados, nesse momento, por discípulos próximos à Freud. Então, nesse momento, para você conseguir ser uma instituição formadora de psicanalistas, era necessário estar referida à IPA. Em 1951, fundou-se a primeira formação de psicanálise no país, que foi a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, que funcionava, desde 1937, como um grupo de estudos entre médicos, escritores, juristas e outros participantes da alta sociedade palestrana, coordenado pela doutora Adelaide Koch, que era membro da Sociedade Psicanalítica de Berlim, que veio para o Brasil depois de insistentes solicitações feitas pelo médico-psiquiátrico brasileiro Durval Marcondes, que eu lembro que fez referência, e o Durval entrou em contato, então, diversas vezes com o Ernest Jones, que era presidente da IPA naquela época, buscando, então, viabilizar na capital paulista a chegada de um analista de data que pudesse conduzir a formação de novos psicanalistas. Segundo Elias Barros, que é editor na América Latina, do Jornal Internacional de Psicanálise, ele diz assim, é peculiar ao Brasil o fato da primeira sociedade psicanalítica ter sido fundada como um movimento de intelectuais. Fazer parte desse movimento também, Virginia Bicudo, não sei se alguns de vocês conhecem, que foi a primeira a deitar no divã da Adelaide Koch. Virginia, a primeira mulher descendente de escravos e imigrantes a passar por certas barreiras na psicanálise. Foi a primeira negra não médica, não proveniente da aristocracia a se tornar psicanalista no Brasil. E ela foi uma exceção. Sua história de lutas não apenas para tornar a questão racial um problema para a psicanálise, como também para que essas barreiras fossem implodidas e não só ultrapassadas no um a um por cada psicanalista como tem sido feito. Durval Marcondes, seu colega de lutas, também foi um dos pioneiros na articulação do movimento psicanalítico no país. Desde o início de sua vida acadêmica na Faculdade de Medicina de São Paulo em 1919, ele teve contato com a psicanálise através de seu mentor Franco da Rocha. Pode-se considerar que já na década de 1910, a psicanálise circulava no Brasil em meio às elites de São Paulo e do Rio de Janeiro que buscavam se modernizar. Houve nessa época a importação de modelos e ideias vindos da Europa principalmente porque queria se aprender sobre o que lá acontecia, que serviço a novos projetos iluministas, como ocorreu com a criação da USP no início da década de 1930 e a incorporação da psicanálise na cultura nacional burguesa. A teoria freudiana começou também a ser apropriada pelo discurso médico como meio suplementar de diagnóstico, sendo utilizada nesse momento como um apêndice da psiquiatria para justificar uma reeducação médica dos costumes muito próximas dos ideais higienistas e eugenistas, de forma que a noção de sexualidade ganhou uma pânica repressiva. Era preciso ajustar e punir quem se desviava da norma estabelecida pelo saber médico. Alguns psiquiatras, todavia, como era o caso do Urval Marcondes, tentavam exercer na esfera da saúde mental um trabalho de escuta sobre o inconsciente para além dessa observação e controle dos corpos como era vigente. Marcondes tentou também introduzir a psicanálise na formação médica universitária de São Paulo, porém sem sucesso. Havia por parte de muitos médicos uma forte oposição à psicanálise enquanto uma forma de tratamento que fosse desvinculada do saber médico. Ela foi então acolhida também pelos esforços de Marcondes e outras pessoas, a grade de psicologia em 1969 na USP, o que colaborou para impulsionar a sua disseminação em nosso território paralelamente à sua expansão nas instituições psiquiátricas. Esse fato, então, parece contraditório com o outro, que foi a luta político-institucional travada por vários psicólogos no Rio de Janeiro entre as décadas de 1960 e 70 para poderem se formar nas sociedades psicanalíticas da época que eram presididas por médicos, isso no Rio de Janeiro. Então, foram vários movimentos de psicólogos em coletivo para conseguirem realizar uma formação de psicanálise. Segundo o Jean Alustre, um livro chamado A Edificação da Psicanálise, foi somente em 1979 que a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro admitiu não médicos na sociedade pela razão de que os médicos em análise em vista da crise econômica não conseguiam mais assegurar conforto material dos didatas. Isso é dito pela URSS. Por essa razão, segundo ele, então, de ordem financeira que a sociedade foi aberta aos psicólogos porque ela não estava conseguindo ser não estaria, né, conseguindo ser mantida apenas pelos médicos. Então, a questão que fica é sim, desculpa de interromper, o pessoal falou que pelo YouTube você está um pouco travada. Será que a sua internet fica melhor em algum lugar? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. Isso que vai. Senão eu entro pelo celular. Tá. Pessoal, me falem aqui nos comentários. Se for ficando melhor, vocês me avisem. tá, vamos ver se fica melhor, aí qualquer coisa a gente pode continuar. Tá, como eu estou olhando aqui, eu não estou vendo o chat, eu não vi quem vocês montaram. Ah, agora que eu olhei aqui. Então, tá. Deixa eu só, vou abrir aqui a porta, ver se melhora. ver se assim vai ficar melhor. Então, só vou voltar um pouquinho aqui quando eu estava falando, né, que o Alux, no livro A Edificação da Psicanálise, fala ali, né, que a abertura da sociedade, das sociedades de psicanálise no Rio de Janeiro se deram, né, por conta de uma dificuldade, né, dessa sociedade se manterem nesse momento de crise econômica, ali na década de 70, apenas pela, pelos médicos, né, então, abre, então, a possibilidade dos psicólogos estarem também se formando nessa sociedade. Mas se os médicos repudiavam a psicanálise na academia, como era a questão, né, quando Durval Marcondes tenta colocar, né, a psicanálise na grade de formação dos médicos e não consegue, por que que os psicólogos, então, eram impedidos de participar da formação nas sociedades que eram presididas por médicos? Isso ocorreu e tem reflexos até hoje no modo como os psicanalistas, mesmo os psicólogos, olham com certo desprezo para a psicologia, porque havia e há uma disputa pelo controle do campo psicanalítico. Não é que os médicos rechaçassem a psicanálise na universidade, mas lutavam para que ela não se tornasse leiga, independente do saber médico. Hoje em dia, através da valorização da psicanálise em detrimento da psicologia, buscamos de forma similar nos opor à psicologia, com certas justificativas que desconsideram o caráter político em jogo. O problema não é que a psicologia lida com o eu ou busca o bem do paciente, mas que tentamos manter a psicanálise independente da psicologia, mesmo quando é real que só há um acesso democrático à formação psicanalítica, porque ela faz parte do currículo das graduações públicas de psicologia desde o início delas. Quase 100% dos que fazem psicologia aprendem psicanálise, o que já é um início de formação nessa graduação. Então, mas quantos desses jovens, candidatos, analistas, têm acesso efetivo às instituições psicanalíticas não acadêmicas, nas escolas, nas sociedades? E por que dizer que uma verdadeira formação só ocorre fora da universidade? Então, são afirmações estratégicas que visam a manutenção do controle sobre o campo psicanalítico. Quando as instituições de psicanálise no Rio de Janeiro, em 1955, foi a vez da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, a SPRJ, ser reconhecida como filiada IPA, não sem um grande conflito e rupturas. Desde 1944, já existia um centro chamado Estudo Juliano Moreira, formado por um grupo de psiquiatras que buscava promover o estudo da psicanálise através do contato com psicanalistas europeus, americanos e argentinos, tentando encontrar um analista de data que aceitasse vir para o Rio de Janeiro coordenar uma formação. Sem êxito, alguns psicanalistas brasileiros foram realizar sua formação junto à Associação Psicanalítica Argentina entre 1946 e 1947. Outro grupo de médicos, em 1947, fundou também o Instituto Brasileiro de Psicanálise, e aí sim, em contato com Ernest Jones, eles conseguem em 1948 que viesse para o Rio de Janeiro o psicanalista de data polonês Mark Burke, que posteriormente foi admitido como membro da Sociedade Britânica de Psicanálise, após passar pela análise didática com James Strach, não sei se vocês conhecem, que é o editor-geral da edição padrão das obras psicológicas completas de Freud e responsável por sua tradução para o inglês. Então vocês veem como um analista ligado a Freud, que era o Strach, se tornou analista de Burke, que se torna membro da Sociedade Britânica de Psicanálise e que vem para o Rio de Janeiro formar novos analistas. No final do mesmo ano, pela dificuldade do Burke em atender todas as solicitações de formação, junta-se a ele o psicanalista de data alemão Werner Kemper, que integrava a Sociedade Psicanalítica de Berlim e foi um importante participante do Instituto Goering, que é um instituto alemão de pesquisa psicológica e psicoterapia, que era uma célula da Alemanha nazista, cuja finalidade principal era exercer influência ideológica naquele momento do terceiro Reich. Acusações mútuas entre Kemper e Burke e divergências entre os membros que o seguiam acarretaram em 52 a saída do Kemper e de seu grupo do Instituto Brasileiro de Psicanálise, fundando o Centro de Estudos Psicanalíticos. Por inexistência de afinidades, um terceiro grupo, que é conhecido como o Grupo Argentino, que se formou lá na Argentina e veio de volta para o Rio de Janeiro, eles agregam um terceiro grupo e foi um pessoal que voltou para o Brasil entre 1948 e 1950. Então, em 1953, o grupo do Kemper, que foi quem acabou saindo do Instituto, obteve o reconhecimento provisório da IPA sobre o patrocínio da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e em 1955 foi aceito como uma sociedade independente pela IPA, recebendo então o nome de Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Já o Burke e seus seguidores se uniram a esse grupo argentino e em 1959 conseguiram se filiar à IPA sobre o nome de Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Ah, desculpa, gente, eu escolhi errado. A sociedade primeira é a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. A segunda é a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Então, até 1959, a gente tem no Rio de Janeiro a SPRJ, que é a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, liderada pelo grupo do Kemper, que é o alemão, e a SBPRJ, liderada pelo grupo de Burke e dos brasileiros formados na Argentina. Mas o que fez dessas duas sociedades uma história conhecida foi a polêmica envolvendo principalmente dois membros da SPRJ, como o Leandro falou de um deles. Então, a gente tem o Leão Cabernit, que era então presidente da SPRJ, e o Leão Cabernit teve como analista de data o Kemper, que foi colaborador nazista na Alemanha, do regime nazista, e o outro é o Amilcar Lobo, que era torturador no regime militar brasileiro, e que teve o Kemper como analista de data, entre 1970 e 1974. Então, a gente tem uma tríade de analistas aí, o Kemper, que foi colaborador do regime nazista na Alemanha, o Cabernit, que foi entusiasta do regime militar brasileiro, e o Amilcar Lobo, médico militar e torturador. Segundo o recorte do Diário Clandestino Brasileiro Voz Operária, em 1973, abre aspas, como psicanalista, Amilcar Lobo é o responsável pelo acompanhamento da saúde mental do torturado e da melhor maneira de arrancar confissões. Fecha aspas. Através, principalmente, do reconhecimento de Amilcar Lobo por parte de alguns analisandos torturados por ele e de denúncias da psicanalista Helena Bersseman Viana, membro até então associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, foi possível que após vários anos e diversas tentativas com provas documentadas, Amilcar Lobo fosse impedido em 1988 de exercer a profissão de médico. Desde 1980, ele já havia sido expulso do quadro de membros do Instituto de Ensino da SPRJ e impossibilitado de terminar sua formação como psicanalista, porque nenhum analista de data, em meio ao auge das acusações e a impossibilidade de negá-las sem se comprometer, o aceitava mais como analisando. Em 1992, Leão Cabernetti foi cassado pelo Conselho Regional de Medicina, contudo, sem a ratificação do Conselho Federal de Medicina, mas foi afastado pela IPA de seu quadro de psicanalistas por cometer graves infrações à ética psicanalítica e à dignidade humana, acobertando o que estava sendo feito ali pelo Amilcar. Contudo, até que isso ocorresse, as instituições das quais eles dois participavam foram extremamente coniventes com eles e com o regime de exceção. Então, não foram personagens ou casos isolados dentro das sociedades, a sociedade como um todo acaba acobertando o que estava acontecendo. As denúncias sobre as torturas realizadas por Lobo no DOI-CODE, onde se encontravam os presos políticos, e na Casa da Morte, que é uma casa clandestina de torturas ligada ao exército em Petrópolis, que é uma cidade próxima aqui do Rio, essas denúncias foram encaminhadas à diretoria da SPRJ e ao COPAL, que é um órgão que reunia sociedades psicanalíticas da América Latina filiadas à IPA, e nada foi resolvido. Mesmo com provas circulando entre Brasil e Europa, Cabernetti, presidente da SPRJ, enviou em 1974 carta a Lebovitch, ainda presidente da IPA, comunicando que, abre aspas, os acontecimentos se deram com base em origem anônima, tentando atacar e diminuir a psicanálise, o que é muito comum em todos os países, mas mais uma vez, os inimigos da psicanálise eram derrotados e a psicanálise salva. Fecha aspas. Isso está nesse livro escrito pela Helena Béssima, que o Leandro fez menção, que chama Não Conte a Ninguém, porque era o que pediam a ela, sigilo, e ela narra ali o envolvimento das instituições psicanalíticas com o regime militar. A Helena Béssima teve, inclusive, seu pedido de ingresso na categoria de membro titular da SBPRJ negado por anonimidade em 1975, mesmo cumprindo todos os requisitos. Suas acusações a Milka Lobo foram inicialmente realizadas em anonimato, visando sua proteção, mas através de exames grafotécnicos encomendados por instâncias superiores ligadas ao governo, comparando sua letra numa denúncia publicada com sua ficha de inscrição em um evento no Rio de Janeiro em 1974, confirmaram que foi ela a principal denunciante. Então, houve todo um esforço envolvendo o governo também para que se descobrisse de quem eram as denúncias feitas anonimamente. Só em 1976, após se reunir com o Conselho Executivo da IPA na Europa na tentativa de comprarem o seu silêncio, o que não adiantou, aceitam a Helena como membro titular da SBPRJ desde que fosse queimada parte das provas que mostrava negligência e cumplicidade da IPA quanto ao caso a Milka Lobo, Leão Cabernetti e outros envolvidos. Para o Sérgio Lebovich, o presidente até então da IPA, esse caso não deveria prosseguir e ganhar ali noticiário, porque o Lobo já não pertencia mais a nenhuma sociedade psicanalítica. Então, a neutralidade era uma exigência à formação do psicanalista. E as denúncias de Helena, junto com o apoio de outros colegas, feriam o caráter apolítico considerado necessário ao funcionamento da instituição. Circulava que ela havia criado dificuldades intersocietárias e até de nível internacional. Um coronel chamado Sid Noll chegou a comentar com a Milka Lobo, e aí está num livro que a Milka Lobo publica, chamado A Hora do Lobo, A Hora do Carneiro, ele na verdade relata muita coisa ali do que ele ouvia, do que foi conversado. E aí esse coronel diz a ele, abre aspas, se essa sociedade psicanalítica está criando assim tantos problemas nessa área, nós fechamos essa birosca já. Quanto a essa doutora Helena, pode estar certo. A gente vai colocar uma bomba no consultório dela e explodir tudo. Fecha aspas. Segundo o a Milka Lobo, ele diz para não fazerem isso, então isso não ocorre, embora ela tenha recebido ameaças à integridade da sua família, perseguições. E o Leão Cabernet, até então analista e presidente da SPRJ, em outra ocasião também disse a Milka, abre aspas, você que tem um conhecimento com esses militares, por que não sugere a eles que põe uma bomba no consultório do Hélio Pelegrino? Esse cara já ultrapassou todos os limites e só tem esse jeito. O Hélio Pelegrino, também membro da SPRJ, batalhou contra o regime militar e contra a estrutura vertical do poder psicanalítico nas instituições. Além disso, ele fez parte da fundação do Partido Socialista Brasileiro e da direção do Partido dos Trabalhadores. No livro da Helena, ela comenta, inclusive, sobre a prisão do Hélio em 1969, enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Então, ele se tornou um preso político. Segundo a Helena, ele pede a SPRJ um documento que falasse a favor dele e a sociedade nega. Segundo a Helena, a suposta neutralidade científica estava sendo utilizada como salvo conduto na tentativa de salvar a psicanálise de qualquer comprometimento político, embora estivesse implicitamente mantendo o funcionamento institucional harmonizado com o poder governamental em vigor, com a ditadura e a tortura. Então, eu trago aqui um resumo dessa história, um pouco desse período, para a gente perceber a importância de conhecermos as origens da psicanálise no Brasil, como se constituíram as diversas gerações de analistas, o que implicou as diferentes coalizões estabelecidas e o quanto, desde cedo, ela esteve envolta numa atmosfera de pretensa neutralidade, visando, com isso, manter-se alinhada ao discurso dominante e às classes abastadas. Para o Hélio Pelegrino, as microinstituições psicanalíticas são um retrato das vicissitudes estruturais das macroinstituições, através de um psicanalismo alienante a serviço do sistema político social vigente. Desse modo, a sociedade ditatorial, baseada na acumulação de poder e de privilégios por uma minoria, teve na instituição psicanalítica a sua reprodução. Quando falamos, portanto, de uma formação elitista, a gente bate nessa tecla da questão do elitismo na psicanálise, não podemos pensar única e exclusivamente na questão financeira, em tornar a psicanálise mais acessível financeiramente, é muito mais do que isso. Envolve uma disputa político-institucional pela dominação no campo da verdade, de quem tem razão, poder de escolha e decisão sobre o que é válido ou não em psicanálise, de quem poderá ser reconhecido ou não como psicanalista. Inclui também o controle do que deverá ser transmitido em uma formação, a saber, um certo modo de se comportar e de pensar que esteja referido a um discurso dominante que interessa a determinada classe. não podemos ser ingênuos quanto a isso, supondo que porque a maioria dos psicanalistas fala a favor da democracia, não há um esforço pela manutenção de privilégios. E mais, a psicanálise, ela não é naturalmente subversiva, democrática, anticapitalista, antixenofóbica, antireligiosa, isso não está dado. É desde a sua gênese um objeto de disputa. E naturalizar a sua posição frente à sociedade é colaborar com a manutenção de um status quo que fala contra o universal, contra, portanto, a luta por direitos, porque não tem como falar de luta de direitos sem a gente falar de universal, sem implicar o universal, fala contra movimentos populares, imputando a eles narcisismo e gozo a serem trabalhados em uma análise. Então, por que as instituições ao ensinarem, por exemplo, sobre a história da psicanálise, optam por uma narrativa romantizada, evidenciando apenas determinados conflitos que não venham ameaçar a estrutura delas próprias? Por que tanto o peso dado à neutralidade e não ao posicionamento político que de fato assumem as instituições? A neutralidade, nesse caso, quando é requerida, dos candidatos ou dos jovens analistas diz respeito à submissão a um dado universo de regras, normas e valores. Se tomamos as instituições como dadas e não encontro produções, a partir de um jogo de forças, como eu descrevi aqui, não temos como repensá-las ou transformá-las. Temos que aprender sobre as relações institucionais e sermos intencionais quanto ao que importa nesse estudo. Se não conhecemos nossa própria história enquanto instituição, fica fácil nos culparmos por não conseguir levar uma formação adiante, por acreditar que nos falta esforço e até desejo legítimo. As pessoas se culpam individualmente quando desconhecem a história da qual fazem parte, ao invés de responsabilizar as bases institucionais criadas. Outro cuidado que a gente tem que ter é o de não tomar a historiografia dos personagens em questão de forma isolada, pois assim é muito fácil comprarmos um certo discurso negacionista que declara a não existência de psicanalistas de extrema direita. A dificuldade está em localizar esse imbróglio dentro de uma formação, a dificuldade em localizar esse imbróglio dentro de uma formação faz com que frequentemente desconsidere-se o que ocorreu, dizendo-se para estar apenas de um caso isolado. Ou simplesmente assumir levinianamente um lugar normativo que afirma que se existem tais psicanalistas de extrema direita, eles não são verdadeiros psicanalistas. Ou ainda pior, compactuar com a política do avestruz como se o horror que aconteceu em nossa história não nos concernisse. É preciso localizar esses personagens como aqueles que encarnam a realidade social da psicanálise em nosso país dentro de um período ditatorial. É preciso levar muito a sério que houve um trio composto por um nazista, um analista de data colaboracionista e um torturador acobertados covardemente por instituições de psicanálise, que trataram as denúncias como um sintoma de histéricos e isso não pode ser apagado e nem tomado como uma exceção. Nesse sentido, não podemos culpar os personagens da história de forma descontextualizada, ignorando o comprometimento institucional, não apenas de cada sociedade inseparado, mas levando em consideração as práticas e hábitos formadores de psicanalistas como um todo. E aqui eu ressalto o que eu estou chamando de instituição, porque isso para a gente é tomado como dado um senso comum. A instituição, nesse sentido, não é como a gente pensa comumente, um lugar onde a gente vai para se formar, um prédio, um edifício, não se trata disso. A instituição é o conjunto de práticas e sistemas de valores que encarnam nesse lugar e ultrapassam em muito, transcendendo também a nossa individualidade, porque esses personagens da história, como a Milka Lobo, já morreram, mas a psicanálise segue alinhada a um discurso antiprogressista. O desafio é considerarmos um pensamento sobre a instituição numa tentativa de localizar as dimensões do espaço e do tempo, ou seja, a geografia relativa ao corpo de analistas que reflete as práticas e os costumes das classes sociais às quais pertencem, bem como o tempo de nossa dimensão histórica e os tensionamentos políticos de uma época. Por isso, se nos preocupamos com os impasses em nossa formação, não basta estudar as teorias de Freud e de Lacan. E ressalto aqui um grande risco quando acreditamos que seguir um projeto de formalização que troca conteúdos por letras, esvaziando de sentido, de valores, o que dizemos vai nos salvar. Não temos como responder a problemas normativos e morais simplesmente rechaçando o campo da moral e da norma. Operamos em um domínio no qual precisamos saber como agir diante de um analisante angustiado e não serão as fórmulas a nos dizer o que fazer. As normas são parte constitutiva do nosso trabalho. É por isso que uma parcela do que fazemos implica interrogar a relação entre o que escutamos, o que fazemos e a moralidade, essa entendida como um conjunto de regras impessoais que são assumidas e respeitados por qualquer agente racional, através da obediência postulados que são construídos em uma dada ordem cultural e social moderna em particular, a fim de que todos possam ter liberdade de realizar o que desejam. Nessa medida, o que leva um analista a responsabilizar uma analisanda, por exemplo, por supor que ela inconscientemente desejou ser abusada, como muitos fazem. Essa consideração não é um fato natural. Se há uma teoria que respalda esse tipo de intervenção, cabe a nós questionar não apenas as suas bases epistemológicas como também morais. Ao abrirmos a boca, já estamos veiculando parte da nossa subjetividade sustentada num sistema de normas, valores e crenças. Por isso, a neutralidade é impossível, mesmo em psicanálise. E o perigo está em considerar que esse sistema é exclusivamente individual, que é apenas a opinião de alguém. Esse conjunto de valores é constituído, reconstituído e mantido, não sem um conflito de forças, a partir de nossas interações com outros indivíduos, mas principalmente com as instituições que nos formam, como a família, a escola e a religião. Então, elas formam o nosso caráter, nosso modo de pensar, delineando nossas identificações. Por isso, por exemplo, a nossa escolha quando há, por seguir um certo princípio, não é algo natural ou desvinculado da nossa existência enquanto agentes racionais e livres, pertencentes a uma determinada sociedade. Isso não fica de fora nem mesmo quando a gente atende alguém. Lacan estava divertido disso, quando na conferência em Genebra sobre o sintoma, ele ressalta o seguinte, abre aspas, É exatamente o que Freud nos disse quando temos um caso, o que chamamos um caso em análise. Ele nos recomenda que não coloquemos de antemão em um escaninho. Escaninho é tipo uma gaveta que separa o material de acordo com uma ordem pré-estabelecida. Aí Lacan vai dizer, ele, Freud, queria que nós escutássemos, se posso dizer, com total independência dos conhecimentos que temos adquirido, que sentíssemos do que tínhamos de nos ocupar a saber da particularidade do caso. E aí ele diz, isso é muito difícil, porque o próprio da experiência é evidentemente preparar um escaninho. Qualquer que seja a nossa pretensa liberdade, pois essa liberdade é impossível crer nela, está claro que não podemos nos purificar do que é a nossa experiência. Fecha aspas. Então, o que o Lacan estava advertido, para finalizar aqui? Não há, portanto, liberdade possível se a tomarmos enquanto neutralidade, pois não há como descartar o que aprendemos com a nossa experiência, nosso modo de pensar, nossos valores e nossa moral. O que uma análise ou mesmo uma supervisão podem oferecer nesse sentido não é nos purificar, impedir que nossa subjetividade faça parte da nossa atuação como analistas. Lacan, no seminário 1, na lição de 27 de janeiro de 54, nos lembra que, abre aspas, nunca se disse que o analista não deve ter sentimentos em relação ao seu paciente, mas deve saber não apenas, mas deve saber não apenas não ceder a eles, colocá-los em seu devido lugar, mas servi-se deles adequadamente na sua técnica. fecha aspas. Deveríamos, portanto, não rechaçar o campo das normas da moral de nossa experiência, mas sim estarmos conscientes delas. Junto a outros colegas, apostamos que, para começar a enfrentar esse problema, é preciso que tomemos conhecimento da nossa história coletiva através do nosso passado institucional, podendo rever a maneira pela qual se constituíram as balizas que sustentam a psicanálise no nosso país, bem como o modo pelo qual ela se inseriu necessariamente no campo político. Esse primeiro passo é importante para que possamos começar a questionar o real impasse em nossa formação psicanalítica de modo mais consciente, complexo e apropriado. E isso concerne a vocês, estudantes, que querem adentrar na psicanálise, pois isso implica carregar consigo esse passado marcado por um silenciamento ativo por parte das instituições. Nossa formação exige assim que tomemos posição diante disso, exige ação, porque a posição plasmada sem ação é essa dominante conservadora que teve em seu seio no período militar a tortura. Obrigada. Obrigada, Camila, por essas contribuições. Queria perguntar para vocês se vocês gostariam de fazer algum apontamento, alguma contribuição dessas falas, um do outro, ou se a gente já passa para as perguntas. Não estou te ouvindo, Leandro. A gente poderia passar para as perguntas e aí a gente vai batendo bola. Acho que é melhor. Tá bom. Vou fazer a primeira, então. Não sei se eu consigo deixar fixado, mas está aqui no chat privado, mas eu vou fazer para o pessoal que está nos assistindo. Muito tem se falado da incapacidade da esquerda de se comunicar com a própria esquerda na atualidade e os impactos políticos. A psicanálise consegue se comunicar com a psicanálise considerando as escolas e instituições? Seria esse um objetivo a ser alcançado? Acho que a gente pode começar com essa ou vocês preferem fazer blocos? Faz. Tá, então vou deixar essa e depois a gente coloca outras. Você quer falar, Camila? É, aqui. Tá, a pergunta... Deixa eu só reler aqui o final. É a pergunta 2. Ah, tá. Aqui no chat privado, né? No nosso chat. Aqui está com a pergunta. É, a pergunta é a psicanálise consegue se comunicar com a psicanálise considerando as escolas e instituições, né? Seria um objetivo a ser alcançado. É, não sei o que seria se isso comunicar, né? Porque aqui a gente tem as escolas em si, as instituições em si seguem modelos muito semelhantes, né? Então, seria alguma coisa... Porque a primeira parte da pergunta, né? Muitos têm falado da incapacidade da esquerda se comunicar com a própria esquerda na atualidade, mas a gente está falando aqui de esquerdas diferentes, né? Quando a gente fala ali de uma esquerda que segue um discurso liberal e uma esquerda que, às vezes, tem muita dificuldade de acessar a periferia, de acessar certos discursos, movimentos populares. A gente tem uma linha, né? Quando a gente fala de esquerda, muito ampla, né? Quando a gente está falando aqui da psicanálise, consegue se comunicar com a psicanálise, né? A gente não tem essa vasta relação, quer dizer, as coisas não diferem muito de uma instituição para a outra. Eu acho que a questão é se a psicanálise consegue de fato transmitir, né? Alguma coisa que seja dessa ordem que mobiliza, né? Que faz diferença. Que possa, de fato, ser subversiva no sentido de abarcar, né? Não só problemas, como melhores perguntas para que a gente possa, de fato, no campo, né? Trabalhar as questões que são passos, né? Como o nome da mesa propõe. Então, para isso, a gente precisa de uma certa abertura, né? Que seja feita de forma a colocar ali em questão, né? O modo, não só, como falei, né? O Leandro também falou da história, né? Como a psicanálise continua sendo estruturada. Então, a questão, os impasses, né? Numa transmissão que não é propriamente de uma instituição à outra, né? Mas é da instituição aos jovens psicanalistas, de como, né? Esses jovens são acolhidos dentro dessas instituições, como essas formações são propostas, como dúvidas e angustas que são coletivas e não são individuais, são acolhidas. Então, acho que essa que é a questão. Eu concordo com a Camila e eu iria para um outro ângulo. Quando o Freud escreve a psicologia das massas e a análise do eu, ele fala que o grupo se conecta a um ideal, né? Que pode estar ou não concretizado na figura do líder. Às vezes, pode ser uma ideia. Eu tenho comigo que as escolas de psicanálise deveriam reler de quando em quando esse texto, porque essa idealização da prática do psicanalista, do psicanalista em si, é uma coisa que acaba causando um impacto ruim nos jovens analistas e eu acho que isso influencia a clínica deles, o dia a dia da clínica. Então, eu acho que seria interessante poder pensar, porque eu também prestei atenção num detalhe como a Camila prestou. A psicanálise consegue se comunicar com a psicanálise? Eu acho que sempre tem uma psicanálise oficial e uma à margem marginal. Eu falei da IPA, etc., da psicanálise mais ortodoxa, mais tradicional, conservadora, e depois o movimento lacaniano. E hoje o movimento lacaniano pode ser talvez até mais ortodoxo e conservador e tradicional do que a IPA, por exemplo. Então, eu acho que tem uma série de iniciativas, especialmente com a explosão da internet nos últimos 10 anos, tem uma série de iniciativas de gente ofertando coisas interessantes para que o jovem psicanalista, que pode ser ou não estudante de psicologia, mas acho que hoje aqui a maioria é estudante de psicologia, ele pode tomar a formação nas próprias mãos e qualificar. Precisa ter uma outra postura frente ao saber, à aprendizagem, ao conhecimento, à tarefa. Não pode ficar nesse papel de aluninho, não. Tem que ser um papel muito mais ativo, enfim. Um papel muito similar ao analisando que tem que lutar com as próprias resistências para saber mais. Certo. Obrigada, gente. Queria fazer uma outra pergunta que apareceu, mas é direcionada para o Leandro. A pessoa enviou assim, gostaria de ouvir mais sobre o motivo da escolha da capa do livro. Uma imagem muito curiosa. Esse é um menininho... Menininho ou menininha, mas é mais provável que seja um menininho, filho de um senhor de engenho, usando a escrava como cavalinho. Se fosse uma classe média burguesa, seria lindo. Ai, que lindo, o papai, o filhinho, a filhinha, montando de cavalinho. Mas aqui acho que tem um outro viés. Acho que explica o Brasil com Z e o Brasil com S. Qual o futuro desse menininho e qual o futuro dessa escrava? Agora eu queria passar para... Tem mais duas perguntas aqui que eu acho que elas poderiam ser feitas juntas. Vocês veem o que vocês acham. A primeira diz respeito ao não conhecimento da história da psicanálise e a influência desse não conhecimento na prática profissional. E a segunda pergunta é quais seriam as propostas que tornam a psicanálise mais acessível a uma camada popular? Posso responder, Camila? Vai, vai sim. Eu vi um post lindo sobre o dia do historiador. Achei lindo. Eu não sou historiador, eu não sei quem é. Provavelmente é um expoente no campo da história. Ele diz, qual a função do historiador? É lembrar a sociedade aquilo que ela quer esquecer. Então, acho que a história da psicanálise é um pouco disso. Ela pode ajudar os psicanalistas a pensarem a própria psicanálise para que a gente não repita o passado no presente, que a gente possa construir um futuro diferente. Eu sei que isso vai fazer a gente colocar, pôr em xeque um monte de coisas, um monte. Mas, gente, é necessário. A pandemia veio, mexeu, só aceito pagamento de dinheiro, só no divã. A pandemia, se você não trabalhar desse jeito aqui, você não vai ganhar seu pão. Aí todo mundo mudou. Não, não, pensando bem, a coisa não é bem assim. Então, o resultado, o psicanalista, ele deveria ser um eterno aprendiz, um eterno analisando, deveria estar aberto para o novo. Mas, quando a gente pensa na profissão impossível do psicanalista, ele geralmente é bem conservador. E a quarta pergunta daria para fazer um coloque inteiro, né? Quais são as propostas de você para tornar a psicanálise mais acessível para uma camada popular? Miguel, né? Miguel, excelente pergunta, eu não tenho a resposta, mas eu, Leandro dos Santos, apoio radicalmente, radicalmente, todas as tentativas que você vê os colegas fazendo psicanálise na praça, psicanálise, enfim, gratuita, não importa, esse pessoal precisaria trazer essas experiências para o campo, poder discutir o que funciona, o que não funciona. A psicanálise sair do Brasil com Z, que é 20%, e chegar no Brasil com S, que é 80%. E, dentro da psicanálise, eu acho que é uma posição política, eu já repeti, a gente não falar lacanês, a gente ser minimamente didático, e a gente também inventar produções e viabilizar a transmissão, a distribuição disso, do capital cultural, um capital cultural para um maior número de pessoas, não só pela gratuidade ou na internet, mas poder facilitar isso. É, há três, acho que as duas se complementam mesmo, se a gente considera o conhecimento da história da psicanálise no Brasil, que esse não conhecimento da história da psicanálise no Brasil influencia a prática profissional, influencia, e é muito, a gente vê o quanto o apagamento da dimensão histórica, ela favorece a violência, ela favorece a manutenção de um certo discurso, o certo status quo ali que tem uma não abertura para isso que eu trouxe aqui um pouco, sobre essa questão ali, por exemplo, do trabalho, da luta pelos direitos, para a gente poder pensar o campo dos trabalhadores, por exemplo, na saúde, na saúde, ou seja, nós somos trabalhadores da área da saúde, da área psi, e nós precisaríamos minimamente poder coletivamente pensar sobre esses direitos, sobre as condições de trabalho que nós temos, isso necessita ser feito coletivamente, então, quer dizer, a história da psicanálise não se encerra em si, ou seja, eu aprendo sobre a história, eu sei, ali, sobre o que aconteceu na psicanálise, e pronto, então, a solução é essa, a solução não é essa, isso é necessário como um certo início, para que a gente possa, através do que a gente sabe sobre a história, ter um material, para quê? para a gente se balizar melhor, para a gente saber, quem fala a favor de uma certa mudança, de um movimento progressista, quem fala a favor de um movimento antiprogressista, quem fala a favor de uma certa mudança, realmente, em uma estrutura da psicanálise, ou não, e aí, na pergunta 4, o que fazer para tornar a psicanálise mais acessível para uma camada popular? Existem, estão sendo feitas tentativas, mas são tentativas pontuais, são tentativas importantes, então, algumas escolas já estão ali, vendo, de distribuírem bolsas, algumas cotas, tem também os atendimentos, que são feitos gratuitamente, também para fora, dos consultórios particulares, mas isso em si, são tentativas individuais, ou seja, são pouquíssimas pessoas, ainda, que terão acesso, esse acesso não é para todos, então, se a gente pensa, um acesso a todos, a gente teria que fazer uma discussão séria dentro da psicanálise sobre saúde pública, sobre a questão da saúde mental, sobre esse acesso, e a gente sabe que isso coloca em xeque a manutenção de certos privilégios no campo, então, isso é alguma coisa que precisaria ser feito coletivamente, então, o que cada um pode fazer para tornar a psicanálise mais acessível? Para haver uma mudança efetiva de fato, individualmente, não é possível, é necessário se mobilizar, e para isso, a gente precisa ter conhecimento, precisa ouvir o que é dito em psicanálise, e questionar, e ver se realmente isso está alinhado com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente quer para a psicanálise, ou não, então, é assim que a gente poderia realmente fazer, então, não vai ser de um dia para o outro, não vai ser de uma hora para a outra, a gente vai precisar se organizar para isso. Obrigada. Queria perguntar para vocês se vocês têm mais alguma contribuição, alguma coisa que ficou, eu acho que de perguntas é isso, pelo que eu estou recebendo aqui, é, ah, surgiu uma aqui que eu não tinha visto, é, a pessoa pergunta assim, gostaria de ouvir a opinião de vocês acerca do projeto do bacharelado em psicanálise, no que ela diverge nas formações, das formações nas sociedades psicanalíticas, por exemplo. Você quer falar, Camila? Posso, posso começar falando. A questão do projeto do bacharelado em psicanálise, né, o que chamou atenção nessa discussão foi a discussão já começando com um certo posicionamento do tipo, isso não é possível, isso não é psicanálise, né, a coisa é fechada. Então, quando fala, né, do projeto bacharelado, na verdade, fala de um projeto ali de, da psicanálise enquanto uma graduação dentro das universidades, ou seja, não é um fato apenas pontual daquela universidade específica, mas a possibilidade de, da psicanálise como um curso de graduação em outras universidades, tanto privadas quanto públicas, talvez, né, e aí, aparece como certa justificativa para dizer, não, não é possível, coisas ali que são naturalizadas, como eu falei no texto, né, quer dizer, a ética da psicanálise não permite, a psicanálise ela é da ordem da arte, então, não é possível haver uma regulamentação da profissão, porque isso vem, né, relacionado à regulamentação, então, essa discussão não é uma discussão que tem que ser tratada como uma certa opinião de cada um, né, ah, eu acho legal, eu não concordo, eu acho que, não, isso tem que ser discutido seriamente, mas é necessário haver uma abertura para que haja discussão dessa possibilidade ou impossibilidade e não começar o debate já dizendo que é algo impossível ali, utilizando certa naturalização que em nada justifica o porquê não seria possível, né, Freud era alguém que estava, de certa forma, né, em 1919, ele tem um texto sobre as universidades, né, falando sobre a psicanálise, ele não era, ele não rechaçava nesse texto, quando vocês leem, ele de forma alguma rechaça a possibilidade da psicanálise estar na universidade, né, é uma questão que a psicanálise está atrelada à psicologia e rechaçar a psicologia da forma como a gente sabe que o nosso campo faz, ou seja, depende da psicologia, não sei se vocês sabem, mas quem aqui quer ser psicanalista e trabalhar numa instituição atendendo clinicamente, né, seja público ou até privado, precisa ter o CRP, então você precisa ter a graduação de psicologia, então tem certas coisas que para o psicanalista já está impossibilitado de antemão se ele não está graduado em psicologia, então a graduação ela faz uma certa diferença, mas é necessário, né, que esse debate se ampliasse ali e perguntou, né, o que ela diverge das formações na sociedade psicanalítica? Depende muito, depende muito, como eu falei no texto, por exemplo, o que que seria uma graduação em psicanálise dentro de uma universidade pública onde as pessoas aí sim têm um acesso, né, que tudo bem que tem que passar, né, na prova, mas tem essa dimensão do público, do comum, né, do para todos, do universal, então o que que seria a psicanálise estar nesse lugar enquanto uma graduação? É diferente de uma universidade pública e é diferente da formação em sociedade psicanalítica, né, a mesma questão, só trazendo para a gente, né, dar esse fechamento, mas que eu acho importante, a questão das cotas, né, porque a questão da cota não é só que, bom, mas a cota é para um ou dois, né, que não tem condição de fazer uma formação e aí vai para dentro de uma instituição de psicanálise e ali ela vai fazer a sua formação, né, a questão não é só o número, a quantidade, a questão é que, é, colocar pessoas, né, que tem talvez uma vivência diferente, valores diferentes dentro de uma instituição que é elitizada, né, por si só, a questão é, isso modifica a estrutura dessa instituição por si só? Essa que é a pergunta que eu me faço, porque é diferente de você colocar essas pessoas dentro de uma universidade pública, que também é uma questão, né, eu acho que foi a Miriam que falou, na mesa passada, né, a Isildinha também já falou de um projeto dentro da USP que está sendo feito com estudantes que, da USP, né, que são cotistas e estão se suicidando, porque é difícil se manter dentro da instituição, não, não propriamente porque eles não teriam dinheiro para o estudo, os livros, né, eles não conseguem participar ali do grupo, do conjunto, das pessoas que estão ali, né, porque não há essa abertura. Então, são pessoas que ficam extremamente ali, né, isoladas, né, e como isso pode estar levando, acarretando esse processo, tá, então, para a gente pensar. Eu não tenho uma opinião formada sobre o tema, mas eu estou desconfiado que tem muitos interesses em jogo. Acho que precisaria esmiuçar um pouco mais essa questão antes de dizer sim ou não, enfim, ah, mas é óbvio, não, não, tudo que é muito óbvio precisa ser pensado, eu acho que eu não tenho condições de ter uma resposta sólida sobre essa questão. Obrigada, Camila, obrigada, Leandro, acho que a gente pode ir caminhando para o fim, a não ser que vocês tenham mais alguma colocação para agora. Eu gostaria só de falar uma coisa para os jovens estudantes, quem tiver interesse de trilhar o caminho da psicanálise se implique, se engaje, vale a pena. No começo, especialmente, é muito difícil, não é fácil, mas depois de um tempo as coisas vão se engrenando, enfim, faça bons laços, a gente tem que saber com quem que a gente faz laço dentro da psicanálise, isso ajuda muito, e vale a pena, a psicanálise transformou minha vida. Eu quero só agradecer o convite, agradecer a oportunidade, eu acho que esses eventos deveriam ser vários, para que realmente os alunos tivessem também acesso ao que está sendo produzido, pensado fora, porque é isso, é sempre agregador para que isso possa ser realmente discutido de uma forma mais ampla, então é agradecer a oportunidade. A gente que agradece o apoio de vocês a essa iniciativa, eu queria lembrar para quem é de Campinas que no dia 28, na sexta-feira que vem, a gente vai estar no último dia do evento, presencialmente no auditório da biblioteca da PUC Campinas, no Campus 2, e a gente vai ter uma mesa intitulada Os Lugares da Psicanálise e Movimentos Sociais às 3 da tarde e às 4h45 Os Lugares da Psicanálise e Coletivos. Acho que é isso por hoje, não sei se eu estou esquecendo de mais algum aviso, acho que eu já falei da Rifa, que está no Instagram, então agradecer a vocês pela participação, todo mundo que está assistindo, obrigada por ter ficado até aqui e nos vemos na próxima sexta para quem for de Campinas. Eu agradeço, muito obrigado a todos vocês, boa sorte.